Eu acordei hoje muito feliz. Meu primo do Rio de Janeiro veio me visitar. Foi uma manhã muito boa. Brincamos e nos divertimos por horas. Estava bom demais pra ser verdade. Depois do almoço, a minha mãe disse que eu tinha que estudar pra prova. Você acredita nisso? No meio de um dia super legal, eu tive que parar tudo pra estudar. Que saco! Eu preciso crescer logo pra poder decidir sozinha a hora de fazer as coisas.